Você já sofreu ou ainda sofre com dores no nervo ciático? É uma dor bem incômoda, não é mesmo? Só quem já passou por isso sabe o quanto é difícil. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você uma dica muito especial para poder te ajudar com o alívio dessas dores. Então, é só ficar aqui comigo, combinado? Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Natural TV. A dor no nervo ciático chega a ser tão incômoda que pode muitas vezes trazer dificuldades até mesmo para andar e se mexer. Isso porque a dor no nervo ciático pode acometer com mais facilidade a região da coluna, mas também pode surgir no quadril, joelhos ou até mesmo se estender das costas até as pernas. E geralmente, quem sofre com essas dores possui muitos outros sintomas crônicos, como pernas pesadas, perda de força, formigamento, uma sensação de queimação e vários desconfortos para se sentar, levantar ou se mexer. Você tem sentido essas dores com frequência? Escreve aqui para mim nos comentários qual desses sintomas mais te incomoda. Eu vou amar a sua participação. Ah, e se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, aproveita e já se inscreva aqui no Natural TV e ativa o sininho para que você seja sempre avisado em primeira mão de todas as novidades que trazemos aqui no canal. Você sabia que essa dor ciática é causada por alguma lesão no nervo ciático, causando assim inflamação e dor? Mas também existem alguns fatores que podem contribuir com o surgimento dessas dores, como a idade, a má postura, obesidade e o sedentarismo, por exemplo. E o seu tratamento deve ser sempre acompanhado por um bom especialista. E a dica que irei compartilhar agora com você pode ser bastante útil para te ajudar a complementar o tratamento e trazer alívio para as dores. É uma dica bem prática, viu? É só você pegar uma bacia grande e colocar água quente até a metade. Coloque a água na temperatura mais quente possível, ou seja, na temperatura que você possa suportar colocar os seus pés de molho. Acrescente nessa água um punhado de sal, o equivalente à sua mão cheia, tá bom? E acrescente também meio litro de vinagre de maçã. Agora é só misturar bem todos os ingredientes e depois coloque os seus pés dentro dessa bacia e os mantenha na bacia até que a água comece a ficar mais fria, o que normalmente pode levar um tempo de 20 minutinhos. Agora tire os seus pés da bacia e enxugue-os bem. Coloque uma meia e vá direto para a sua cama e descanse. É importante que nesse tempo você não encoste os seus pés descalços no chão. Então, por isso, use sempre uma meia e um chinelo, tá bom? Pois os seus pés precisam ficar bem aquecidos e, se possível, durma com a meia. Por isso que é importante que esse tratamento seja sempre feito à noite, antes de ir deitar para dormir. E no dia seguinte pela manhã, não coloque os seus pés no chão frio e tente manter os seus pés sempre aquecidos durante o dia, tá bom? E para tomar banho, use chinelos. Esse tratamento deve ser feito de uma a duas vezes por mês. E esse escaldapés é muito bom para ser feito naqueles dias em que sentimos dores mais fortes no nervo ciático. Esse procedimento pode ajudar bastante com o alívio das dores. Eu não disse que era bem prático? E o mais importante, é bem eficaz, viu? Mas não deixe de fazer o tratamento de seu médico. Esse escaldapés é um complemento para te ajudar com a dor, tá bom? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Você gostou da nossa dica? Então aproveita e já deixe aquele joinha e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Essa dica pode ajudar elas também. Obrigada pela sua presença e companhia aqui neste vídeo. Um forte abraço, que Deus te abençoe sempre e até o próximo vídeo.